Pessoal, tudo bem? Estou aqui em Fortaleza, hoje no Ceará, estou aqui com o nosso presidente Garcísio, grande presidente do PT, com o nosso companheiro, deputado que tem sido brilhante na nossa ESNAI, na Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, o Guimarães, com o Eumano, nosso deputado estadual aqui, e com o senador Lindbergh, que veio participar também de um evento hoje. Mas eu queria fazer um convite para vocês. Amanhã, a partir das 9 horas, na Assembleia Legislativa, estaremos todos lá para lançar o projeto Brasil que o povo quer, e o Ceará que o povo quer também. É um projeto que nós queremos discutir com a população, um programa de governo para 2018. Então compareça lá, participe, vai ser muito legal ter vocês junto com a gente.